Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal, se você é novo já se inscreve e ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo pra você receber. Já tô aqui olhando esses cabelinhos novos que estão aqui ó, dando as caras. Eu passo coisa aqui gente, pra prender, mas eles já aparecem. Fico parecendo uma louca, mas enfim. Começando aqui mais um vídeo de rotina. Hoje é sexta-feira, temos alguns bolinhos pra entregar e uns bolinhos pra fazer pra amanhã, pro sábado. Já vou começar o dia indo comprar umas coisas que eu preciso pra finalizar as encomendas de amanhã e algumas outras coisas também, tá? Então sempre faço a lista, eu bato todos aqui as comandos de pedido que eu tenho pra ver se eu tenho tudo aqui no estoque. Se tá precisando comprar alguma coisa, já coloco na lista e já saio e já compro tudo de uma vez, gente. Porque ficar saindo picado não rola. Eu não tenho paciência de ficar saindo toda hora pra comprar, então já faço a lista e já saio de uma vez só. Então agora eu sei que eu preciso comprar fruta cristalizada, ovo a passe, pistache, eu preciso comprar ovo também. E aí eu vou bater rapidinho aqui o meu estoque, né, em relação aos pedidos pra ver o que eu tenho e o que eu preciso. E vou mostrando pra vocês aí o meu dia, tá? Já tem um doce de leite cozinhando lá na pressão, que eu coloquei agora pela manhã pra poder já deixar cozido e fazer um recheio de um bolo. E aí quando eu voltar a gente pega aí mais firme em relação à rotina, tá? De fazer os bolos e os doces. Bom, gente, então vamos lá. Agora são exatamente 10h12. Vamos correr porque eu tenho bastante coisa pra fazer. Já fiz a listinha do que eu preciso pegar aqui. E é isso, bora lá. Gente, cheguei em casa. Agora são 11h26, eu fiquei uma hora e 20 praticamente, uma hora. Nem sei que horas que eu saí daqui. Mas meu carro tomava a goza. Passei pra pegar ovo, peguei topo, passei na doceria, comprar coisa pra baunilha. Fiz o tour que eu precisava. Agora é só focar na produção. Já tô cansada já, nem que eu comecei a trabalhar já tô cansada. Eu cheguei aqui em casa, vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Passei na loja de produtinhos naturais pra pegar umas coisas que eu preço tanto pra panetone como pra docinho. E pra bolo também. Aí eu comprei bicarbonato, ó. Peguei meio quilo por R$5,59. O preço lá é um e pouco do quilo, do quilo não. 100 gramas é muito bom o preço. Peguei amêndoa laminada. Olha que cara, gente. 100 gramas, R$11,34. Peguei uva passa preta, R$2,55, 100 gramas. Pra colocar no panetone. Peguei frutas cristalizadas. 300 gramas, R$6,98. E peguei aqui, que foi o mais caro, que foi o pistache cru. 100 gramas, R$23,00. Tô fazendo aí o teste pro brigadeiro, que eu vou colocar na caixinha de Natal. Mas olha isso, gente. 100 gramas esse valor. É de cair pra trás, né? E aí aqui, ó. O valor total deu R$50,24. Isso aqui na lojinha de produtos naturais. Deixa eu ver o que é isso aqui. É, mesmo isso aqui. Aí na doceria, eu comprei três embalagens de G60 dessa daqui. Comprei um pó velodado lilás. Peguei um pó de decoração prata. E um glitter rosé, né? Que na verdade não rosé, é um bronze, ó. Um glitter desse daqui. Cada glitter desse foi R$12,50. Esse aqui eu nem sei quanto foi. Eu só peguei porque eu precisava. E o valor total aqui, ó, deu R$46,40. E é isso aqui nessa parte. Aqui eu passei pra pegar o ovo também, ó. Peguei duas cartelas. Cada uma eu pago R$15,00 de 30 ovos. Bom, gente. Então aí começamos a nossa produção. Tô fazendo essa parte toda narrada pra vocês, que eu acho que fica melhor. O áudio fica melhor. O meu rendimento na produção fica melhor também. E eu consigo explicar melhor as coisas, tá bom? Aí eu já estou abrindo as forminhas. Essas caixas que eu uso são as caixas de pizza, tá? Pizza bruto. Ela não tem numeração, não tem tamanho específico. É só a caixa de pizza bruto. Você procura com esse nome que você encontra, tá bom? A minha eu compro geralmente aqui perto de casa, em uma lojinha de doce. Aí eu já coloquei o meu granulado na forma. O granulado que eu gosto de utilizar é o granulado da Dori. Ele gruda bastante nos docinhos. Eu acho que fica bem legal o acabamento dele, tá? Enquanto eu vou enrolando, a minha avó vai pesando. Então aí eu tô enrolando os de brigadeiro. Enquanto a minha avó tá pesando os outros. Para os de brigadeiro, meus docinhos têm peso final de mais ou menos 10, 12 gramas, tá? Então, para o de brigadeiro, eu peso 8 gramas de massa e aí 2 gramas do confeito, tá? E aí finaliza com peso final de 10 gramas. Se você vai pesar mais de massa, vai ficar com mais peso final, né? No caso, ficaria aí, se você pesasse massa de 9 gramas, ficaria mais ou menos com 11 gramas, 12 gramas, mais ou menos, tá? Então eu peso eles aí com 8 gramas de massa, 10 gramas do peso final. E eu venho colocando aí na forminha. Essa forminha que eu tô usando é a número 6, tá? Eu vou tirar algumas dúvidas de vocês, que geralmente sempre tem vídeo de docinho. Só que eu sei que tem gente que assiste um vídeo, não assiste o outro e aí fica perdido e não entende, tá? Deixa eu só falar aí desse granulado, né? Que eu troquei o granulado tradicional pelo esse granulado de flocos, mas sem nenhum motivo mesmo. Os dois são brigadeiros tradicionais, tá? Vamos lá. Eu não uso a porcionadora ainda, porque os meus docinhos, igual eu sempre falo, são de 10 gramas e a porcionadora pesa 15 gramas, tá? Então eu vou mudar o tamanho dos meus doces, mas não porque a porcionadora exige que eu mude. É porque realmente eu quero, que eu acho que 10 gramas fica um tamanho bom, porém quando a gente vai carimbar eles não fica tão legal. Então eu quero fazer a alteração pra 15 gramas. Dando uma pausa aí, né, nas dúvidas de vocês, eu vou pegar agora pra fazer o bicho de pé ou moranguinho, como você preferir chamar. Eu gosto de passar ele ou no açúcar cristal ou no leite em pó, nesse caso eu tô passando aí no açúcar cristal. Tô ativando um pouquinho da gordura dele que eu senti que tava precisando, então é só você pegar e fazer desse jeitinho que eu tô fazendo aí na mão pra ativar a gordura dele. Pra grudar melhor, tá? Seja no brigadeiro ou até mesmo no beijinho, às vezes é legal você ativar a gordura pra grudar bem o confeito. E aí eu tiro o excesso do açúcar na peneira e já coloco direto na forminha. Você pode optar, é, bolear ele mais uma vez, porém o açúcar vai ficar um pouquinho mais grudadinho. Então eu acabo às vezes não optando por isso, né, e só passo na peneira pra tirar o excesso mesmo. Então, gente, voltamos aí, né? É, eu vou mudar o tamanho, mas não devido à portionadora, é realmente porque eu quero. Porque eu acho que os docinhos de 15 gramas, eles carimbados, ficam bem melhor do que uns de 10 gramas, tá? É, só por esse motivo mesmo. E aí, quando eu fizer essa mudança que eu não fiz ainda, eu vou falar pra vocês como que funciona aí tudo certinho. É, vou tentar explicar aqui também pra vocês, tá bom? Em relação a essa mudança de tamanho. Mas por enquanto eu estou pesando eles aí com 10 gramas no peso final. É, vamos pra valores que vocês me perguntam também. O valor do cento, que é brigadeiro, beijinho e bicho de pé, que são os tradicionais, eu vendo por 75, tá? Já os especiais que aniam com Nutella, churros, meio amargo e surpresa de uva, eu vendo eles por 85. Mas é claro, gente, se você aumenta o tamanho do doce, você utiliza mais material. Então, você precisa aumentar o valor do centro do seu doce, tá? Então, se eu for mudar o tamanho pra 15 gramas, não vai manter esse mesmo valor, né? Porque vai mais o ingrediente em si. É, agora, gente, pra finalizar os meus docinhos, é, eu vou usar esses carimbos, tá? Esses carimbos, eu comprei alguns na Shopee, aqueles ali de cima, e eu não curti muito o resultado deles. Então, eu preferi investir em carimbos bons, tá? Esses carimbos aí é da marca O Carimbinho, eu comprei na loja Brigue. É, inclusive, é deles que eu tô fazendo o meu curso de brigadeiro também. E aí, eu preferi investir em carimbos bons, porque eu senti diferença na hora de carimbar, eu achei que fica bem mais legal, tá? Então, aí, eu tô pegando os números, acho que era só números que eu tava pegando pra esse brigadeiro aí, não tô lembrada. Ah, e o moranguinho também eu peguei, mas eu acabei não usando porque eu não curti. É, e aí, gente, eu preferi investir nesses carimbos assim, porque eles são mais carinhos, mas o resultado deles fica melhor, tá? Então, só pra você ter uma média de noção de valores, é, no kit de números, por exemplo, é, fica na faixa aí de, tipo, de uns 40 reais, mais ou menos. Mas eles são super práticos de usar, ó, você só rosqueia e já tá pronto pra você carimbar. Você consegue carimbar em brigadeiros que tem a base mais clara e que não vai com feito, tá, gente? Então, por exemplo, bicho de pé, você consegue carimbar, leite ninho, se você quiser fazer leite ninho colorido, né, usando pó aveludado, também fica legal pra você carimbar. Esses que tem a base assim, fica mais fácil de vocês carimbarem do que os outros, porque você não vai conseguir devido ao tamanho, tá? É, o tamanho não, a cor dele. E, gente, eu, olha o que eu fiz, eu carimbei o número 3, ao contrário, a burra, porque eu olhei pro carimbo e eu esqueci que ele fica invertido, né? Então, eu carimbei ao contrário, o número 3, tive que arrumar. Ai, gente, mais uma coisa aí sobre a posicionadora. Vocês não vão achando que quando eu tiver encomenda de, sei lá, 25, 50 docinhos, que for, né, que seja, é, 25 de cada unidade, que eu vou usar ela não, viu? Né, porque eu tenho aqui que eu tenho que usar ela pra qualquer quantidade de docinho. A posicionadora ajuda muito quando é grande quantidade, então, tipo assim, 100 brigadeiros, de um sabor, 150, alguma coisa do tipo. Quando é 25, 50, eu prefiro muito mais pesar na mão, porque eu peso ele bem rapidinho, a posicionadora ajuda também, mas eu acho mais prático na mão, tá? Ela ajuda mais quando é em grande quantidade, então, tá? Se vocês estão achando que qualquer 25 docinhos eu vou pesar nela quando eu mudar o tamanho, vocês estão enganados. Porque ela me ajuda muito quando eu tenho uma produção bem grande, do mesmo sabor, porque fica muito mais fácil de pesar. Porque ela me ajuda muito quando eu tenho uma produção bem grande, do mesmo sabor, porque fica muito mais fácil de usar ela. Porque ela me ajuda muito quando eu tenho uma produção bem grande, do mesmo sabor. Agora, gente, vamos enrolar o de beijinho. De beijinho, eu tô passando aí no coco ralado. Eu não curto muito, eu prefiro o coco flocado. Quando eu fui comprar, não tinha, então, tive que optar pelo coco ralado mesmo. É, e eu tô usando ele. De beijinho, eu geralmente peso 9 gramas de massa, tá? Porque o coco é um pouco mais levinho do que o granulado. Aí, pesando 9 gramas de massa, ele fica com o peso final de 10 gramas, tá bom? E, gente, pra ajudar vocês em como calcular o valor do seu docinho. É basicamente o seguinte, tá? Vou tentar falar bem rapidinho. Você tem que ver quantas caixas de leite condensado e creme de leite você utiliza pra fazer um cento. No caso aqui, com uma caixa de leite condensado e uma de creme de leite, eu faço 50 docinhos. Então, para fazer o cento de doces, eu uso dois de cada. Dois de leite condensado e dois cremes de leite. E eu uso ele inteiro, tá? Então, eu coloco o valor que geralmente eu pago, vai. Então, vamos supor aí que eu coloque 4,25 de leite condensado, né? Levando em conta aí que eu vou usar duas unidades. E aí, vai dar 8,50. Mais, sei lá, 2,10 de creme de leite. Então, a gente vai somar esses valores e vai ver em relação ao confeito, tá? Então, vamos supor aí que você compre um saquinho de 500 gramas de confeito. E em cada docinho, você utiliza 2 gramas de granulado, tá? E aí, você vai ver quanto de granulado você vai utilizar para os 100 docinhos. E basicamente, gente, tudo regra de 3, sabe? Você vai ver quanto que você compra, quanto que você pagou e quanto que você vai usar, qual o valor que ficaria. Basicamente, regra de 3. Menos com o leite condensado e o creme de leite, que você coloca o valor total, porque você usa ele inteiro, tá? Então, é basicamente isso. Aí, se você tiver que usar, por exemplo, manteiga, glucose ou alguma outra coisa, você tem que colocar o valor dessa outra coisa também para você conseguir colocar nos seus gastos, tá? Aí, não pode esquecer de colocar a embalagem, não pode esquecer de colocar a forminha, não pode esquecer de colocar os gastos incalculáveis, o seu lucro, tá? Mas a base para você conseguir fazer os cálculos é essa. Saber quantos leites condensados e quantos cremes de leite você usa aí para fazer um centro de doces, tá? E não só de brigadeiro, isso serve para qualquer outro sabor de doce. Não sei se deu para entender, eu espero que tenha dado. Gente, esse brigadeiro que eu estou mostrando para vocês é um teste que eu fiz para o Natal. É um brigadeiro de pistache. Eu usei a pasta saborizante da Blend para poder fazer. E olha a cor que ele ficou. Eu queria mostrar para vocês tanto a cor como o ponto perfeito dele também, que não gruda nada, nada no plástico. Fica muito bom. Gruda só o que geralmente gruda, né, gente? Até porque é uma massa. Então, gruda um pouquinho, mas não é aquilo que você perde tudo e já era. Vamos começar aqui agora no nosso primeiro bolinho. Esse bolo, gente, é um bolo de tamanho PP. Eu não tenho o costume de fazer essa decoração, vocês vão ver. A moça viu no meu Instagram um bolo que eu já tinha feito com essa decoração e ela pediu a mesma decoração, só que nesse bolo de tamanho PP. Eu particularmente não curto muito, porém, se o cliente pede, a gente faz, né? Mas não é muito a minha praia fazer bolo nesse estilo, mas eu fiz. Aqui é um recheio de ninho com óleo, tá? Essa forma é a forma 11 por 10. Gente, aí eu vou colocar uns palitinhos para dar uma estrutura maior nesse bolo, tá? Por quê? Porque ele já não ia decoração nas laterais e ele ia com um certo peso na parte de cima dos brigadeiros. Então, eu precisava colocar alguma coisa, pelo menos para reforçar um pouco a estrutura dele, tá? Nesse caso, eu estou usando um palitinho de churrasco. Eu estou cortando aí do tamanho do bolo em si, para não ficar nem maior e nem menor. Só que é muito importante você passar esse plástico filme ao redor do palito, tá? Para você usar o palito, você tem que tomar alguns certos cuidados. Entre eles dois, que eu acho que são os mais importantes, tá? Primeiro, você tem que encapar o palitinho com o plástico filme, para evitar que primeiramente o palito fique em contato com o bolo, né? E também vai que ele solta alguma farpinha de madeirinha no bolo, não sei, não acho legal. Então, é importante você passar aí esse plástico filme ao redor do palitinho, antes de você colocar no bolo. E é muito importante, se você for usar o palito, você tem que avisar seu cliente que tem palito dentro do bolo, tá? Até mesmo por segurança dele, no quesito de, sei lá, vai que quer enfiar a cara no bolo, ou alguma coisa do tipo. Eu sempre aviso e sempre coloco a parte pontuda para baixo, tá? É muito importante a gente manter esses dois pontos avisados para não correr nenhum acidente. Ou se o cliente vai cortar o bolo e vai achar palito no meio, entendeu? Aí agora, para a única parte em chantilly que iria nesse bolo, eu estou usando o chantilly, né? Que já estava batidinho, com o corante marrom e um pouquinho do preto. Porque a gente queria um marrom bem fortezinho. E ficou da cor que eu queria. Ficou muito bom o tom. E não amarga, tá, gente? Em relação à quantidade de corante. Depois que eu tingi, ficou nessa coloração. Aí eu já venho com o bico de confeitar 1M da Wilton, para poder fazer o detalhe na parte de baixo do bolo. Eu estou seguindo exatamente o mesmo modelo, gente, que ela havia me mandado. A única diferença é que o modelo que ela mandou tinha morango e ela não queria morango nesse. Então, foi basicamente a única coisa que mudou aí, tá? Dos dois modelos. Eu particularmente acho que esse modelinho de bolo, em um bolo maior, fica mais bonito do que nesse bolo pequenininho assim, tá? Não curto muito fazer. Foi a primeira vez que eu fiz nele. Não achei legal. Mas eu segui exatamente o que ela me pediu, tá bom? Então, eu venho fazendo aí esse detalhe com o bico na parte de baixo. Inclusive, esse outro bolo que eu estou mencionando para vocês, já tem aqui no canal também, tá? Ele já saiu aqui para vocês. E agora, para poder fazer a caldinha do drip cake, eu tirei um pouquinho do chantilly, tá, gente? Porque tinha bastante. E coloquei leite condensado. O leite condensado é o segredo para você conseguir o ponto do drip cake. Se você colocar mais leite condensado, ele fica mais caidinho. Se você colocar menos, ele fica menos caído, tá? E aí, você faz de acordo com o que você mais gostar. Eu coloquei um pouquinho mais de chantilly do que eu tinha... De chantilly não, de leite condensado do que eu tinha colocado no outro bolo. Porque eu queria ele um pouquinho mais caído, tá? Aí, eu peguei um copo para facilitar, já que ele estava um pouquinho mais molinho. E coloquei dentro da manga de confeitar. Da última vez, eu tinha feito dentro da bisnaga, também dá certo. E dessa vez, eu decidi testar na manga de confeitar para ver se iria rolar. E super deu certo, tá, gente? Só que tem que tomar cuidado, porque ele é um pouquinho mais mole. Então, fica um pouquinho aí mais complicado de você manusear. Diferente da bisnaga, que fica mais prático, tá? Cortei a pontinha. Vocês viram aí que já começou a pingar. Mas eu coloquei para pingar em cima do bolo, porque eu já ia tampar ele aí nessa parte, né? Então, não tinha problema. E já vim fazendo aí a parte do caimento, né? Do drip cake. Você pode fazer ele em chantilly, você pode fazer ele em chocolate. O outro modelo estava em chantilly também. Então, eu segui o modelinho do outro bolo. E aí, a gente só vem preenchendo depois aí na parte de cima, né? Para não ficar estranho só a lateral. E ele vai caindo mais um pouco, tá, gente? Aí, se você ver que não teve um caimento que você desejava, você pode vir colocando um pouquinho mais em cima, porque ele vai escorrendo. Agora, a gente vem finalizando aí com a decoração, que no caso seria com esses brigadeiros. Foram, inclusive, aqueles brigadeiros que eu enrolei com vocês aqui, gente. Do granulado diferente que eu tinha mostrado. Vem colocando todos esses brigadeiros aí na parte de cima. Lembrando que se você for fazer uma decoração que vá brigadeiro, que vá morango, é importante você cobrar esse valor à parte também, tá bom? Porque são custos que a gente coloca aí em cima do bolo. Gente, vocês estão vendo aí que eu peguei esse brigadeiro com palito de dente para dar uma fixada nele, para não correr o risco do brigadeiro cair, tá? Porque como tinha bastante brigadeiro na parte de cima, os de baixo não tinham problema, porque eles não iriam cair. Porém, o de cima, a chance dele cair era maior. Então, eu peguei um palito de dente, cortei no meio, espetei no brigadeiro e depois espetei no bolo. Lembrando que é importante também você avisar o seu cliente, tá? Então, assim que a moça chegou para retirar o bolo, eu já mostrei para ela onde tinha os palitinhos, ela já estava ciente. Porque é importante, tudo que você vai colocar no bolo que não é comestível, né? Com exceto, eu acho que do topo, porque o topo a pessoa já sabe que vai, porque ela mesma encomenda e tudo mais. Mas tudo que você vai colocar no bolo que não seja comestível, tipo palito de churrasco para dar estrutura, palito de dente para segurar um brigadeiro, é sempre importante você falar, porque a pessoa não vai adivinhar que tem um palito no bolo, entendeu? Então, tudo que você for colocar, é bom você manter o seu cliente avisado sim, tá bom? Qualquer coisinha, gente, ele já está avisado, já sabe o que acontece, então, mantenha sempre avisado, tá bom? Aí, eu tinha fechado com ela um valor, um valor não, uma quantidade de 15 brigadeiros, tá? Nesse bolinho. Então, eu coloquei os brigadeiros ali na parte de cima, vocês viram que depois eu fiquei contando para ver se estava certinho, né? Porque eu não ia entregar o brigadeiro a menos. E aí, depois eu já vim separando alguns brigadeiros a mais na parte ali de baixo, tá? Então, cortei mais um palitinho de dente para fixar e ele não correr o risco de correr, né? O brigadeiro. Coloquei no brigadeiro e espetei ali no bolo, ó. E aí, ficou com três brigadeirinhos no bolo da frente, na parte da frente do bolo também. Gente, agora eu vou pôr um recheio para mexer na brigadeirinha, enquanto eu vou fazendo as outras coisas. A minha brigadeirinha, eu não sei se ela é de 26 ou de 28 centímetros, eu não estou lembrada. Eu acho que é de 26, tá? E ela é muito prática, você só vem montando aí o mexedor dela, que tem essas borboletinhas e essa parte de silicone. E aí, você só rosqueia, ó, bem tranquilo. E depois você coloca ela no motor, tá? Ela, assim como a porcionadora, gente, dá trabalho na hora de limpar, tá? Então, se você tem, você tem que estar ciente que dá trabalho de limpar, mas que ajuda muito na hora da sua produção. Aí, eu estou colocando três leites condensados e quatro cremes de leite, tá? Esse recheio é um recheio de brigadeiro para um bolo de 25 centímetros. Geralmente, eu uso, tipo, três para quatro ou quatro para quatro. Depende muito da quantidade do recheio, né? Do rendimento do recheio. Mas, geralmente, é essa base aí que eu falei para vocês, tá? Preciso comprar uma gradinha, gente, para deixar o leite condensado escorrendo quando eu for usar a brigadeirinha. Porém, no caso, ainda não comprei, né? Faltou a gradinha. Um dia eu compro. Estou colocando aí depois o chocolate em pós, que eu estou usando o 50%. Pode usar o 100%, o 32%. O 100%, na realidade, eu gosto de usar sempre que eu vou fazer chocolate meio amargo, tá? Para o resto, eu uso sempre o 55%, por aí. Venho mexendo primeiro com o fuê. Eu sei que a brigadeirinha tem todo esse processo aí de mexer sozinha e tudo mais. Porém, eu gosto sempre de vir dissolvendo bem antes de colocar ela para mexer. Porque, assim, eu garanto 100% que vai estar tudo bem mexidinho, tá? Aí, eu venho colocando o creme de leite. Como vocês viram aí, eu já fiz bagunça novamente com o chocolate em pó, né? Como de costume, que eu sempre faço. Sempre me sujo. Não tem jeito, gente. Sempre que eu mexo com chocolate em pó, eu me sujo. E aí, eu coloquei 4 cremes de leite, tá? Esse que eu estou usando é o da Chefa. Eu só encontro essa marca quando eu vou no Maxi. Ela e a Líder, eu só encontro no Maxi. E elas são boas também, viu? Indico vocês a comprar. E depois, o motor da brigadeirinha, olha como é prático. Você só encaixa ali o misturador dela e coloca em cima da panela. Eu gosto de equipar o meu motor com esse plástico filme para evitar que quando fique respingando o recheio, fique sujando e grudando no motor, tá? Aí, eu coloco o motor todo embalado no plástico filme, que aí não suja. Enquanto o brigadeiro está lá mexendo, eu vou bater agora um chantilly para a gente conseguir decorar os outros bolos. Os docinhos já estão prontos, só falta embalar. Aqui tem o moraguinho, né? Beijo de pé e beijinho. Aqui embaixo tem brigadeiro. E aqui tem mais brigadeiro e mais beijinho, tá? Depois eu só embalo eles aqui. Vou deixar separadinho. Porque agora eu vou pegar para bater o chantilly. Aqui, ó, já pegou o ponto do chantilly, ficou com o furo no meio. Bati só meio o chantilly aqui, tá, gente? Vou colocar a outra metade agora. Já estou aqui também colocando a fita nas caixas, né? Uma caixa já está ali. Vou tirar esse chantilly, vou passar para cá e vou bater a outra metade, enquanto eu embalo essas outras duas aqui. O chantilly que eu estou usando é esse aqui da Ulalá, tá, ó? Esse aqui. Eu gosto dele, do da Puratus. A Amélia eu não uso mais, depois que eu não consegui mais dar o ponto. Aí eu só uso esses, tá? Agora. Gosto bastante do rendimento. Gosto bastante do rendimento. Gosto bastante do rendimento. Pegamos aí agora mais um bolo para a gente decorar. Já venho aí, gente, fazendo a pré-camada do bolo. Esse é um bolo de tamanho M. Massa de chocolate, recheio de mousse de maracujá. Eu fiz a barreira de contenção com o próprio chantilly, tá? Já que a mousse é um pouquinho mais cremosinha para não vazar. E dá super certo. Eu super gosto de fazer a barreira de contenção assim quando eu faço o recheio com mousse de maracujá, tá? Venho aí agora aplicando o chantilly, né? O chantilly branco. Esse bolo foi bem rapidinho de fazer, bem básico. Mas eu acho que ele fica super charmoso devido às flores dele. Vocês vão ver aí no final. Depois, né, eu venho, continuo fazendo essa aplicação até a parte de cima. Esse meu chantilly, eu hidratei ele com leite condensado, tá, gente? Eu gosto muito de hidratar com creme de leite, porém, sempre que eu tenho leite condensado aberto, eu uso leite condensado. Porque não tem necessidade de eu abrir um creme de leite sendo que eu tenho leite condensado aberto, né? Aí eu acabei usando o leite condensado mesmo. Já venho alisando. Então, eu sempre aliso o topo. E aí, eu já venho alisando a lateral dele também. Eu gosto de fazer esse processo porque depois fica muito mais fácil a gente fazer a quina, tá? Quando tem que fazer a quina. Ou, se não, a quina imperfeita fica melhor dessa forma também. E é uma forma que eu acabei me acostumando de decorar, gente. Você sempre vê aí nos vídeos, né? E aí, eu venho alisando aí a lateral. Já venho tirando o excesso da quina. Porque sobe bastante a antili, né? Quando a gente faz assim. E aí, a gente vem tirando o excesso pra não ficar muito. Já venho alisando a parte de cima novamente. E já venho alisando a lateral novamente. Essas minhas espátulas eu comprei na Shopee, tá? Elas têm, se não me engano, 15 centímetros de diâmetro. Diâmetro não, de altura. Vem passando essa espátula aí pra fazer o efeito que eu amo, amo, amo de paixão. Eu comprei também na Shopee, paguei 10 reais nessa espátula. E eu faço dessa maneira, gente. Você coloca e vem subindo e girando a bailarina. Vocês viram que ficou uma falinha ali no bolo, né? E aí, eu passei mais chantilly onde tinha ficado a falha. Eu não gostei desse efeito de primeira. Então, eu refiz ele novamente. Refiz novamente. E eu gostei mais dessa segunda tentativa que eu fiz aí. A primeira não tinha ficado feia, gente. Mas eu não sei porque eu não gostei. Então, preferi refazer. Vocês viram que continuou com a mesma falinha onde eu tinha passado, né? Porém, depois quando a gente colocou as flores, tampou. Porque eu coloquei uma flor bem em cima. Então, por isso que eu acabei nem me preocupando muito. Porque eu sabia que ia ficar tampado, tá? Vim fazendo aí o espiral na parte de cima. A quina ficou com quina imperfeita. Depois eu vim pegando aí esse corante vermelho morango e um pouquinho do marsala. Pra gente conseguir fazer um tom de vermelho bem bonito. Pra poder fazer as rosetas. O meu corante nesse momento não tava me ajudando, né? Mas consegui tirar. Depois, gente, eu peguei esse bico, né? Que é o 21 da Wilton. Pra poder fazer as rosetas. Meu chantilly já tava ali, batido, bonitinho. Com o tingimento dele, né? De vermelho. Só dei mais uma leve misturada, né? Pra evitar que ficasse com uma bolinha ou algo do tipo. E aí, eu já vim fazendo as rosetinhas, tá? As rosetas, eu dou uma dica pra vocês. Que é fazer elas sentadas. Pra você conseguir ter uma visão melhor. Da onde você tá colocando as rosetas, né, gente? Pra você conseguir trabalhar legal aí com esse bico de confeitar. Não fazer nada com pressa. Então, senta. Fica de frente pro seu bolo. E vai colocando as rosetas espalhadas aí. Onde você achar que fica melhor. E vai colocando as rosetas. Agora, pra fazer a parte da folhagem dessas florzinhas do bolo, né? Venho colocando aí o corante verde folha. Põe só um pouquinho, gente, de corante com só um pouquinho de chantilly, porque vai bem pouquinho nessas folhagens, tá? Só que vocês vão ver que dá um charme absurdo, porque fica bem legal. Eu adoro. Quando sempre que eu for fazer essas rosetinhas, eu gosto de colocar uma folhazinha, porque vocês vão ver que parece que assim o bolo tá pelado. Aí, quando você coloca a folhazinha, parece que você coloca uma roupinha no bolo, de tão diferente que fica. Eu gosto bastante. Esse meu bico da folha, eu não sei a numeração dele, porque ele é um bico de kit, tá? Mas eu sei que tem um da Wilton, eu só não tô lembrada a numeração dele agora. Ficou assim, gente, ó. Fivonete 43, as flores, coloquei umas pérolas, as folhinhas. Esse é um bolo M, tá? Ficou assim, ó. Gostei bastante. Ó, gente, já embalei aqui. Esse daqui eu coloquei o topo, tirei as fotos, depois eu guardei o topo aqui de novo, ó. Embalei a ponta dele aqui com papel alumínio. Coloquei aqui. E aqui eu tampei a embalagem do bolo em si. Geralmente eu já mando com o topo e ela cortadinha aqui, né? Mas como essa retirada aqui vai ser feita pelo Uber, esse bolo vai ser transportado pelo Uber, né? Só o Uber e o bolo. Então eu vou mandar ele fechadinho. Quando o cliente vem retirar, eu já mando com o topo, porque aí facilita pra ele, já tá com o bolo prontinho, tá? Vocês já sabem aí. Essa embalagem é a embalagem G80 e esse pratinho aqui é o de... Ai, gente, me esqueci. Calma, ó. Essa aqui, essa forma aqui é de 20cm. Ah, lembrei. Essa é de 20cm e o pratinho tem 30, tá? Aí eu vou levar na geladeira e esperar a moça solicitar o Uber pra retirar. Agora aqui, gente, vamos decorar mais um bolo. Esse é um tamanho P, recheio de ninho com óleo. Bom, gente, nesse caso, eu senti necessidade de fazer como se fosse aí uma mini blindagem, tá? Sei lá, a gente sente, né, quando realmente precisa alguma coisinha no bolo. Vocês veem aí que o recheio tava bem firme, a massa tava bem firme também, não tava recheio mole, vazando, algo do tipo. Mas eu senti a necessidade de fazer, tá? Essa blindagem nesse bolo. E aí eu fui e fiz. Eu tô usando aí a cobertura fracionada mesmo. Só passei uma camadinha ao redor aí, pra ele ficar ainda mais firme. E é isso, tá? Essa cobertura fracionada que eu tô usando é a All Leite. Agora eu venho colocando aí um pouquinho do Marfim Chá junto com o Marfim. Eles têm o mesmo nome, gente, porém eu sinto uma grande diferença entre esses dois corantes, tá? Mesmo ele tendo o mesmo nome. O Marfim, ele tem um tom um pouquinho mais alaranjado. Até se vocês forem ver aí, enquanto eu tinjo o chantilly, aparece mais ele do que o outro. Já o outro, que é o Marfim Chá, ele já é um pouco um tom mais fechado, tá? Eu gosto mais do Marfim Chá, porém o Marfim também me agrada, tá? Mas é só em questão de gosto mesmo. Pra certas ocasiões eu prefiro o Marfim Chá. O Marfim, só o Marfim, como eu falei, ele tem um fundo meio alaranjado. Eu uso ele raramente, mas os dois ficam bem legais, tá? E eu acabei misturando os dois aí, já que eles têm aí esse... Como se fosse a mesma tonalidade, só que um pouco diferente os dois. Eu acabei misturando os dois aí também, pra ficar com um tom meio que creme, né? E eu consegui chegar no tom e eu achei que ficou bem legal esse tom de chantilly que eu tingi aí. E aí eu venho fazendo a pré-camadinha do bolo. Depois aí eu já venho fazendo a aplicação. Então eu aplico na lateral e aplico na parte de cima. Esse bolinho, gente, eu acho que foi um dos meus bolos preferidos, juro pra vocês. Ficou lindo, 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 lindo. Alisei a parte de cima, alisei a lateral, alisei de novo em cima, alisei de novo a lateral. Nesse caso era um liso perfeito, então tava aí passando, gente, a espátula até ficar bem lisinho, bonitinho. Vocês viram que ficou super bom. E aí eu alisei em cima, né? Também. Nesse caso em cima ele não tinha aí a quina, né? Imperfeita. Não precisava ser 100% certinho porque a gente já vinha colocando uns detalhes aí, tá? Mas de certa forma eu ainda fiz a quina bonitinha pra ficar com acabamento bom do bolo também, né? Só que não satisfeita, passei novamente a espátula para alisar. Gente, quando eu encasqueto com uma coisa, eu fico passando até ficar boa. Então, alisei novamente até ficar do jeito que eu queria. Aí agora eu vim com o bico 1M da Wilton e uma mesma cor de chinchili, fazendo como se fosse esses rococózinhos aí em cima. Não tem muito segredo, você posiciona o bico, vem apertando e é bom tentar deixar ele sempre do mesmo tamanho pra não ficar um maior que o outro, um mais cheio do que o outro, porque fica desproporcional, né, gente? Então, tentar deixar ele aí o máximo parecido possível em quesito de tamanho. Aí agora eu venho aplicando um glitter na parte de baixo. Se eu não me engano, gente, a cor desse glitter é o ouro brilhante da Mago, tá? Eu venho aplicando com a bombinha de cabeça pra baixo, sem o caninho, porque ele é um glitter bem fininho. Então, eu acho que fica mais fácil aplicar dessa forma, tá? E aí eu venho passando por toda essa parte de baixo aí. Gente, eu achei que ficou tão lindo, juro. Eu fiquei tão apegada nesse bolo que eu não queria nem entregar. E agora aqui eu peguei pra fazer umas pérolas, então eu peguei esses flocos de arroz, coloquei dentro desse potinho, que eu já tinha umas pérolas do mesmo tom. Então, eu aproveitei pra fazer tudo dentro desse potinho. E aí eu comecei a dar uma mexida, porém, o pó de decoração que tinha dentro do potinho era pouco. Então, eu precisei pegar mais. Aí eu usei o pó de decoração dourado verdadeiro e coloquei dentro do potinho. E depois é só a gente chacoalhar de novo e já tá pronta as pérolas da cor que você deseja. Então, você pode fazer dourada, pode fazer rosê, pode fazer perolado. Nesse caso, eu fiz dourada justamente pela tonalidade do bolo pra combinar, né? E é super tranquilo, gente. Sai bem mais em conta fazer as pérolas assim do que comprar as pérolas prontas, porque elas já são mais caras, né? Gente, aí, ó, já finalizei colocando o topo. Aí eu só venho espalhando depois as pérolas aí por cima. Poderia ter espalhado as pérolas antes? Poderia, mas acabei fazendo ao contrário. Então, tudo bem. Esse balão é um topo de balão cake, né? E aí, no caso, eu só coloquei ele pra tirar foto. Depois eu tiro o balão, embalo e mando sem o balão, tá? Porque fica mais fácil da pessoa transportar. E se ela quiser guardar na geladeira, o bolo não tá com o balão, tá? Então, eu só ponho o balão, tiro foto e mando sempre sem o balão pra ela conseguir armazenar melhor e transportar também. E, gente, ficou assim o resultado. Eu amei muito, muito, muito. Esse bolo é um tamanho P, tá? Na forma 15 por 10. E ficou assim. Eu adorei os tons, adorei o topo. Sério, fiquei muito apegado nesse... Apegada nesse bolo. Gente, apareci. Tinha sumido, né? Deixa eu mostrar pra vocês, né? Deixa eu atualizar vocês o que já aconteceu. Já entreguei todos os bolos, já preensei os bolos, já fiz massa de docinho, já fiz teste de Natal. Vou mostrar tudo pra vocês. Acabei não conseguindo gravar porque, gente, tô com muita dor no pé. De ficar o dia inteiro em pé. Meu pé tá, ó, com muita dor. Então, eu quis só terminar rapidinho aqui as coisas pra conseguir esticar e ficar de pernas pra cima. Vou mostrar aqui na geladeira como tá pra vocês darem uma... Terem uma noção, tá? Terem aí a visão que eu estou tendo. Então, aqui... Ó, então aqui temos o bolo de 25cm, massa de chocolate, recheio de brigadeiro, já está prensado. É o recheio que a gente fez na brigadeirinha aquela hora lá de manhã. Aqui já tem mais dois bolos. Aqui tem o restinho do chantilly que sobrou do bolo que eu confeitei hoje do balão. Porém, como a gente tem um bolo amanhã próximo desse tom, então eu guardei pra gente poder utilizar amanhã, tá bom? E aí, aqui já tem outros dois bolos de 15cm. Esse aqui é pra retirar das 3h30 e esse daqui é às 11h30. Então, tá aqui, tá com a identificação tudo certinho, pra eu não me confundir, né? Então, de bolo, tá tudo certo. Aqui, nessa parte, já fizemos aqui a massa dos brigadeiros de ninho, né? Que vai ter ninho colorido amanhã, na cor roxa. Então, já coloquei aqui. E também mais ninho aqui, que também tem um pouco pro meu teste de Natal. Tem de surpresa de uva. Aí a gente deixa ele descansando aqui fora da geladeira e amanhã só pega e pesa eles, tá? E aí, gente, lembra que eu comprei o pistache hoje pela manhã? Eu finalizei os meus docinhos, né? A minha avó tinha pesado. E aí eu finalizei eles aqui enrolados, ó. Esses docinhos... Deixa eu ligar a iluminação pra vocês verem melhor. Ó, aqui eu acho que dá pra vocês terem uma visão melhor, né? Do docinho em si. Esses docinhos, eles são pra consumo, tá? Eu tava fazendo um teste pra minha caixinha de Natal, que eu já mostro pra vocês. E aí eu fiz um teste hoje, né? O teste da massa, teste do confeito, tudo certinho. Então, por isso que eu tô sem luva aqui também, gente. Porque agora ele já tá pronto, né? Então, era bom. Mas, enfim. O pistache, ele fica um pouquinho ruim da gente grudar, ó. Então, por exemplo, aqui tinha que ter ativado um pouquinho mais a gordura do brigadeiro, ó. Pra não ficar com essas falhas, tá vendo? Do confeito. Justamente pela... Por ser o pistache, né? Uma oleagenosa. Ele é mais chatinho da gente grudar. Mas ficou assim, gente. Tem peso final de 15 gramas. De massa aqui, eu pesei 13 gramas, tá? E aí, como é um teste, né? Eu vou deixar aqui. E amanhã eu preciso fazer umas fotos da minha caixinha de Natal. Preciso finalizar ainda uns brigadeiros, né? Aqui também tem massa pra poder finalizar a caixinha. Deixa eu fechar aqui direito, peraí. Bom, gente. Então, basicamente, esse foi o vídeo. Estou bem cansada. A perna aqui tá pedindo um arrego. Tentei gravar o máximo que eu conseguir pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não quer se inscrever no canal e deixar o seu like aqui embaixo pra mim. E o seu comentário me falando o que você achou desse vídeo. Amanhã eu vou gravar vídeo também decorando os bolos pra vocês, tá? Que a gente fez hoje, enrolando os docinhos, os docinhos coloridos. Vou gravar tudo pra vocês no vlog de amanhã, tá bom? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.